No Brasil, quem ganha menos paga mais imposto. Essa constatação foi feita após um estudo que comparou a tributação aqui e em países desenvolvidos. Eliseu se prepara para acertar as contas com um leão. Com salário de 6 mil reais, a renda do contador é tributada em 27,5% de acordo com a tabela do imposto de renda, o que significa um pagamento de IR de quase 6 mil reais no ano. Eu não acho justa, principalmente porque ela inverte a polaridade, ou seja, quanto mais a pessoa ganha, menos reflexo tem o imposto em si. A injustiça tributária, a qual o contador se refere, está na divisão da tabela progressiva do pagamento do imposto de renda. Quem teve salário de pouco mais de 1.700 reais até quase 2.570 por mês em 2013, vai pagar 7,5% de imposto sobre a renda. Salários de mais de 2.563 reais a mais de 3.418, terão 15% de incidência. O contribuinte com renda de até mais de 4.271 reais vai pagar 22,5% e acima desse valor, 27,5%. Ou seja, quem ganha 18 mil reais, por exemplo, recolhe os mesmos 27,5% que o Eliseu, que tem a renda três vezes menor. A gente paga e não vê o retorno desse dinheiro em questão de benefícios, seja na saúde, na área da educação. Um comparativo feito pela PwC, uma empresa internacional de consultoria econômica, também comprovou as distorções. Quem tem renda maior no Brasil tem uma carga tributária mais leve. No caso de um salário de 83 mil reais, o brasileiro fica com quase 74% desse valor depois de pagar os impostos. Nos Estados Unidos, com pouco mais de 66%. Na França, quase 65%. E na Alemanha, 64,2%. De acordo com alguns advogados tributaristas, a falta de correção na tabela do imposto de renda resulta em uma defasagem de mais de 60% dos valores das faixas de declaração. Se recomendaria no Brasil ter sete faixas. O sistema não é lógico, bem estruturado, ele é mal estruturado, tributa de maneira elevada o rico e o pobre e com injustiça, recaindo mais sobre o pobre. O sistema não é lógico, bem estruturado, ele é mal estruturado,